Porque nós podemos, e se nós podemos, nós fazemos Introduza uma ideia de decisão, estratégia e trabalho Não me espere de que vocês fazem isso Porque é aqui que eu vou fazer melhor que ontem Essa coisa de viver do que gosta é pra poucos Pode anotar, pois vai acontecer A vida é muito curta, já que se perca tempo numa existência medíocre A gente tem que parar de desistir no meio do caminho O grande resultado, ele vem do compromisso da consistência Sou nordestino desde quando nasci menino Esquece quem te persegue, esquece quem quer seu mal, esquece Eu nunca quis ser melhor que ninguém Aperativo e comprometimento